A polícia divulgou o retrato falado do suspeito de matar o motoboy no fim de semana lá na Jatiuca. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança e a Maria Maciel nos traz detalhes ao vivo sobre tudo isso. Maria Maciel, como é que tudo aconteceu? Como é que a polícia chegou até ele, Maria? Isso mesmo, Wilson. Olha, a polícia tem novas informações sobre esse caso. Esse retrato falado foi feito depois de ouvir vários testemunhos e conseguiu saber quais são as características desse homem que assassinou o motociclista. Aqui do meu lado está o delegado Ronilson Medeiros para falar um pouquinho desse retrato falado. Com essas características, a polícia espera localizar esse suspeito, esse assassino? Justamente. Com a divulgação ampla dessa imagem, do retrato falado, a gente espera que a população que conheça esses indivíduos nos alimente de informação através do 181. Onde você mantém o seu anonimato, você passa todas as informações, pode passar endereço, a qualificação do indivíduo ou telefone, que a gente vai checar cada informação. Acredito que agora ficou mais nítido, até porque na imagem não aparecem as características físicas, está muito escuro. O retrato falado trata de clarear um pouco mais a situação para que com isso a gente consiga esclarecer o crime. E essas características, aparentemente, é uma pessoa de cabelos claros, olhos claros? É uma pessoa jovem, de 18 a 25 anos, de estatura mediana, é de 1,64 a 1,69. E se assemelha muito às características do segundo autor, onde as testemunhas que a gente ouviu focou nessa pessoa porque seria a pessoa que estava conduzindo a motocicleta da vítima. Aí vale ressaltar que a gente conseguiu as câmaras que captaram a tentativa, que foi o pontapé dessa cena delituosa, onde a vítima conseguiu sair com vida e com a sua motocicleta. No entanto, ela não teve o bom senso de entender que ali foi o livramento que ela teve, mas ela tentou fazer justiça e capturar os indivíduos, mas foi surpreendida com arma de fogo e que ceifou sua vida. Eles pegaram a moto, foram até uma determinada localização, abandonaram a moto e poucos metros de abandono a moto, cometeram um novo crime, onde roubaram uma segunda motocicleta e com ela empreenderam fuga. Essas novas imagens que a gente está divulgando agora ajudaram a entender como foi a dinâmica do crime. Justamente, a dinâmica, o modo desoperante da situação, a gente conseguiu já delinear completamente. No entanto, falta agora só qualificar e prender esses indivíduos. Onde eu peço apoio de toda a população, é um crime que choca a sociedade, foi um cometimento de um crime logo após mais um outro, que foi esse derrubo de um indivíduo que estava numa esquina aguardando o iFood e que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Foi uma região habitável, população de bem, que hoje está à mercê desses indivíduos. Quer dizer, tudo começou ali, ele podia ter se livrado, mas acabou indo atrás, então, desses assaltantes. Justamente, e fica essa recomendação, numa situação dessa, não reaja. Hoje, o seu principal bem é a sua vida. Não tente colocar em risco por uma situação tola que depois você pode adquirir outros bens e seguir a vida em frente. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, a gente tem atualização desse caso, as investigações seguem em andamento e agora, com esse retrato falado, a polícia espera a contribuição da população para ajudar a localizar e prender esse suspeito. É com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Agradeço ao delegado, doutor Ronilson, que está fechando o cergo cada vez mais para que esses vigaristas sejam presos o mais rápido possível. A população pode ajudar através do 181 com o retrato falado e a polícia continua trabalhando para poder chegar até os dois, inclusive o assassino que atirou contra o mototaxista, né?